Todos queremos um Funchal melhor para viver, com melhor apitação, melhor mobilidade, melhores condições para os jovens se fixarem no centro da cidade. A reabilitação urbana é o desafio da década na cidade do Funchal. Já começamos a trabalhar. Temos 70 projetos abrangidos até agora. Segue-se a primeira operação de reabilitação urbana de sempre na Madeira. Esta irá estender os atuais benefícios fiscais aos próximos 15 anos, com investimento previsto de 71 milhões de euros para o efeito. Fazemos-o porque acreditamos ser um motor dinamizador para a economia local, para o crescimento económico e diminuição do desemprego. É importante trazermos as pessoas a habitar o centro da cidade, dar-lhe vida e cor. Por essa razão proponho também criar um programa de arrendamento a custos controlados, para que os jovens possam voltar a habitar a baixa da cidade. A reabilitação urbana também potencia a qualidade de vida e o turismo. Recuperar património identificado e abandonado é dar uma nova vida à cidade. Novas centralidades e atratividades. Novos espaços para melhor viver o Funchal. Dar vida ao centro, ao coração da cidade. E só assim teremos um Funchal mais dinâmico e desenvolvido. Este é o meu compromisso. A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL